Agora vamos falar então de boas iniciativas. Se tem uma época do ano em que muitas pessoas gostam de ajudar, ajudar o próximo é o Natal. É até uma forma de retribuir o ano que passou, pelas conquistas ou mesmo pela solidariedade. Olha, e tem uma maneira que há anos é tradição e bem procurada, viu? São as cartinhas, Papai Noel dos Correios. Vamos agora então voltar a falar ao vivo com a repórter Letícia Ferrari. Ela tem os detalhes dessa ação pra gente. Letícia, você já pegou uma cartinha aí? Não só uma, viu Sabrina? Peguei logo o 3 pra levar também pro pessoal da redação. Quero todo mundo ajudando, é um período lindo. Enfim, se cada um fizer a sua parte, fica muito bom, né? Por isso aqui é ao meu lado. Pra falar sobre essa campanha, Papai Noel 2018 dos Correios, aqui está a Amiris, ela que é a gerente desta agência. Amiris, conta pra gente, explica um pouquinho na verdade como é que funciona a campanha pro pessoal de casa entender, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Então, nós selecionamos quatro escolas municipais e estaduais neste ano, né? De diversos bairros aqui da cidade. E então foram escritas 1.800 cartinhas, que já estão aqui à disposição, né? De todos os nossos clientes e amigos aqui nos Correios da Rua Princesa Isabel. Então, todo mundo pode vir participar. Qual que é o prazo, Amiris? Então, as cartinhas já estão aqui, chegaram hoje, né? E elas ficarão aqui até o dia 30 do 11. Aqui à disposição de todos os nossos clientes. Depois nós temos um prazo até o dia 10 do 11, para serem entregues os presentes diretamente às escolas, né? Ah, então os presentes não vêm pra agência? Como é que funciona isso? Não. Então, os clientes, eles podem selecionar as cartinhas aqui, né? Ler e tal, e levar. E também trazer esses presentes até o dia 30 do 11. Entregar aqui pra nós. E nós, os Correios, iremos fazer essas entregas diretamente nas escolas. E as escolas, por si, têm a função de entregar aos alunos, né? Até os últimos dias de aula. Ótimo, Amiris. Muito obrigada pela participação no Balanço Geral. Com certeza, uma iniciativa que vai fazer a diferença na vida de todo mundo. E quando a gente chegou aqui, Sabrina Elber, eu encontrei, ó, a dona Iracy. Ela estava exatamente desse jeitinho, escolhendo as cartinhas, até que decidiu por essa. Dona Iracy, o que a pessoa dessa cartinha está pedindo? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bom? Essa criança está pedindo um par de chinelo, um boné. Mas eu vou ajudar com mais coisinhas junto. São coisas muito simples, se a gente for ver. Se todo mundo ajuda, toda criança fica feliz, né? Então você estava aqui nos Correios, resolveu parar pra fazer o bem, é isso? Sim, sim. Vai fazer o Natal de uma família muito melhor? Vou, com certeza.